Os rapazes que viviam nesta casa poderiam ser apenas mais dois indivíduos que não teriam os nomes revelados, mortos num suposto confronto com a polícia. Mas eles tinham um pai e corajoso. Tudo que o pai podia fazer, eu fiz para esses meninos. Tudo. Tudo que eu pude fazer para esses meninos, eu fiz. Eligar nunca escondeu os erros do filho mais velho. Victor de Paula Araújo, de 21 anos, tinha várias passagens pela polícia. Inclusive usava tornozeleira eletrônica. Acho que ele pegou, ficou quase três anos de isolamento, acho que a cabeça dele voou do lugar, entendeu? Aí ficou transtornado. Era neste quarto que o Victor ficava. Depressivo, segundo o pai, desde o suicídio da mãe. Escrevendo letras de música. Firme, ele diz que nunca aceitou drogas dentro de casa. O Bob fez aqui, ó. Para procurar droga. Sente cheio de alguma droga aqui dentro? Não, rasgava o coxão de fora a fora. Cheira aí. Não cheira os drogas? Não. Controu alguma droga aqui, pessoal do Bob, aqui não tem cheio de droga. O filho mais novo, Caleb de Paula Araújo, de 18 anos, estava sentado de frente para o computador quando os policiais chegaram. Um dos certificados de curso dele era de manutenção de computadores. O pai mostra os vários diplomas do aluno nota 10 da escola. Isso que era a droga do meu menino, né? Diploma. Aí, certificado. Entendeu? Estudando faculdade online. Estudando em pé de shopping. Entendeu? Isso que era o bandido que eles falavam. Matou aí no fundo do quintal. Os policiais disseram que os irmãos tinham três armas de fogo. O pai desmentiu isso no depoimento à corrigidoria da PM. Passava a noite, eu falava, Vitor, cara, dormi, Vitor, né, pai? Estou lendo aqui. Isso que era a arma do Caleb. O tio dos meninos mora aqui ao lado e ouviu os tiros. Diz que quando foi liberado para entrar na casa, já achou tudo remexido. A gente olhou para ver se via de onde foi que eles atiraram, as cápsulas. Não tinha nada, recolheu tudo. A morte era um possível desfecho para o Vitor, envolvido com a vida criminosa. Para o Caleb, não. O Caleb era um bom menino. Era. A reconstituição da morte dos dois irmãos baleados em casa por policiais do BOPE está marcada para esta quarta-feira. A polícia civil quer ouvir os quatro policiais militares, que já estão afastados. Não foram encontradas marcas de sangue nem de tiros na casa. E isso é uma das dúvidas que tem que ser esclarecidas. Por que os rapazes foram trazidos da sala e do quarto para este corredor? Aqui teria ocorrido confronto com os dois encurralados nos fundos do barracão que o pai construía para eles. O senhor acredita que eles se esconderiam aqui no fundo, o senhor acredita? Negativo. Negativo. Esconderia no quarto. Entendeu? Algum corpo pulava um muro. Mas olha a coincidência. Um atrás do outro, do lado do outro, praticamente foi encontrado o corpo. Entendeu? Esse quer fugir de um BOPE? O senhor acredita que 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 o